Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Glitter Blau Brasil. Eu me chamo Jacirane Costa, sou representante das marcas Avon e Natura e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre como vender na Shopee um verdadeiro tira dúvidas de como iniciar a vender nessa plataforma. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que a Shopee é uma plataforma de origem asiática que chegou recentemente ao Brasil em meados de 2020 e vem conquistando uma grande fatia de consumidores brasileiros. O cadastro inicial na plataforma é feito como comprador e o nome de usuário só pode ser alterado uma vez. Ou seja, você não pode ficar alterando o seu nome de usuário a partir do momento do seu cadastro. É por isso que é bom sempre você pensar antes de fazer o seu cadastro em seu nome de usuário para que você não tenha problemas depois de ficar com o nome de usuário com um quilômetro de letras e números que fica bem complicado, principalmente para quem quer começar a vender nessa plataforma. Após você fazer o seu cadastro como comprador, você pode ir até a central do vendedor e fazer o seu cadastro de vendedor. Observando que você pode se cadastrar como pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Se você for vender como pessoa física, a sua conta bancária para recebimento dos valores tem que ser de pessoa física. E se você se cadastrar como pessoa jurídica, a sua conta bancária naturalmente também tem que ser uma conta bancária de pessoa jurídica, porque senão a plataforma não consegue efetuar o pagamento dos valores devidos a você. Você pode vender basicamente de tudo na Shopee, de produtos novos a usados. A única coisa que você não pode vender são produtos ilegais, produtos proibidos por lei, ou produtos falsificados, ou alguma coisa que venha trazer algum dano à saúde do cliente. Isso aí está tudo nas regras da plataforma e você pode vender o seu produto Avon, Natura, ou qualquer outra marca que você queira, até mesmo coisas que você tenha dentro da sua casa. Nesse ponto é muito parecido com o mercado livre. A partir do momento que você finaliza o seu cadastro como vendedor, você já pode anunciar os seus produtos que você vai colocar à venda. Observando que você não pode violar certas regras da plataforma, como por exemplo, colocar fotos com marca d'água de outras pessoas, porque isso fere a questão da propriedade intelectual, dos direitos autorais, e a plataforma barra esse tipo de coisa. Você pode ser até vítima de banimento, se você cair nessa questão de violação de produto. Essa questão de anúncio de produto, ela é o objeto de um outro vídeo, tá gente? Não vamos nos aprofundar muito no assunto aqui. O ideal é que você faça anúncios com fotos reais de produtos, ou fotos bonitas de divulgação que você encontra na internet, desde que não tenha marca d'água de ninguém, tá certo? Em relação às taxas, a taxa da Shopee atualmente está de 12%. Quando ela chegou ao Brasil, a taxa era zero, inclusive quando eu entrei em meados de novembro de 2020, se você vendia 100 reais, você recebia 100 reais. A partir de 1º de fevereiro de 2021, a taxa mudou para 5%. Então, se você vendia 100 reais, você recebia 95 reais do valor da sua venda. E ficou assim até 31 de maio. A partir de 1º de junho, ela mudou as políticas de taxa. Atualmente, esse mês de junho está a 12%. O mês de julho vai mudar, vai ter uma outra mudança, que também nós vamos falar futuramente sobre isso. Mas hoje, ela está a 12%. Se você vende 100 reais, você recebe 88 reais da sua venda lá na plataforma. A forma de envio do produto para o seu cliente é feita através dos correios ou de uma transportadora, se assim você preferir. Você pode acertar o frete diretamente com o seu comprador. Eu, particularmente, prefiro utilizar a forma tradicional da plataforma que eu envio via correios. E você imprime uma etiqueta de envio. Por isso, é importante você ter uma impressora em casa, onde você possa imprimir a etiqueta e a declaração de conteúdo. Você pode também adquirir embalagens na própria plataforma. Eu compro lá da Cris, da Prisma Cris. Ela tem uma loja muito boa lá na Shopee, onde eu compro as minhas caixinhas a preços bem bacanas, assim, que realmente sai bem mais em conta. Então, você se dirige à agência do correio, faz a postagem desse seu produto e aguarda o cliente receber o produto lá no endereço em que ele cadastrou na plataforma. Quando o seu cliente recebe o produto, ele tem três dias para fazer a confirmação de recebimento na plataforma. Mas, independente de ele fazer a confirmação ou não, dentro de três dias, a Shopee repassa esse valor a você. Esse valor vai cair lá na sua carteira e você pode fazer a retirada para o seu banco. Geralmente, leva de dois a três dias para cair. Para mim, está caindo com dois dias, tá, gente? E, geralmente, eu também faço duas retiradas por mês. Até o momento, não tem taxa de cobrança de retirada de valores. Eu não sei até que ponto vai haver, se vai haver alguma alteração em relação a isso, eu não sei, ou se tem um limite de retiradas por mês. Eu só faço duas porque eu deixo acumular os valores ali. O recebimento é super seguro. Eu nunca tive problema com o recebimento na plataforma. E a pergunta que sempre me fazem é se vale a pena vender na Shopee e, mesmo com essa taxa agora de 12% e, futuramente, agora, mês de julho, você vai ter a opção de ser a 12% ou a 18% de acordo com a sua opção de logista de frete grátis. Eu, particularmente, acho que vale muito a pena sim porque você tem um ganho desde que você saiba calcular o lucro do produto que você está vendendo, certo? O recebimento é seguro. A plataforma oferece uma série de facilidades para você como emissão de cupons, recompensa de seguidor, você pode fazer impulsionamento. Eu nunca usei o impulsionamento da plataforma. O meu anúncio está lá. Você só precisa, realmente, colocar produtos que atraiam o público e você precisa, também, focar num produto ali onde você consiga vender mais rapidamente possível para que você alcance ali, no mínimo, ali, 60, 70, 80 vendas para começar a abrir algumas facilidades para você. Mas isso é um assunto para um outro vídeo porque, senão, esse aqui vai ficar bem longo. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o like ou até o deslike que ajuda com engajamento. Curta, compartilhe, comente. Siga-me nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba GlitterGlauBrasil. O link da minha lojinha Shopee estará na descrição para que você possa fazer uma visita e verificar como é a minha lojinha Shopee. E eu espero vê-los no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!